Música Passeia Natal com a família, espero que passem Natal no TREG, de saúde. Aqui ao meu lado esquerdo é o mané de Mochá, que é o bolo eixo. O último pedido que aquela história da separação dos pais era discutido em Portugal. E também tenho na BD, com quase duas horas de espetáculo ao vivo, a Belizeu, a Lisboa, com 20 ou 11 de aquelas espetáculos, não sei da toda a ré, minhas entrevistas também estão aqui à venda, para todos, da BD de Natal, poderem ver uma noite à portuguesa. E agora, os alegria, eu quero, eu quero dar na BD. Vamos palmar-se aqui em cima, vamos lá! Vejam lá a minha sina, a minha mulher conhece as palmas para gravar. Lá me faixa o verdadeiro, mas sequer o brincadeiro, não há nada para dizer, para que lhes dizer a verdade, sei que ela nem gosta de mim, Só que desde que pensou, é que a luz o que era bom, eu agora digo assim. Vamos a fora de amanhã, na sua colchante, eu quero e ela não quer. E quando chego ao sol, seja lá o outro bom, eu quero e ela não quer. Veja noitinha depois, sempre juntinho-se os dois, eu quero e ela não quer. E quando chego ao sol, seja lá o outro bom, eu quero e ela não quer. Vamos lá! 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 És que era um túizinho! alım! E o bem-juntinho se esmães Eu quero e ela é o quê? Boitinha a quebra o mar Mas só foi contra a diá Mas logo diz que eu falava Quando eu falo de uma quente A sua colchada lá Eu quero e ela é o quê? Enquanto desce meu sol ponte Seja lá ou a porto Eu quero e ela é o quê? A grande boitinha de boas E o bem-juntinho se esmães Eu quero e ela é o quê? Boitinha a quebra o mar Mas só foi contra o ria Eu quero e ela é o quê? Eu quero e ela é o quê? Termina o quê? Eu quero e ela é o quê? Um, um, um Eu quero e ela é o quê? Obrigado, obrigado, obrigado Estou hoje na rua, por acaso E este o meu encontro, e me perguntaste O que é feito de ti, como tens passado Será que eu não vou encontrar-te? Não quis dizer porque nunca, estou tendo triste Desculpa, não é mesmo mais triste, não é perdente E queres alguém contigo, iria-te ir E deixei-te ir embora, sem dizer-te Eu sei que isso é nada da vida Nem consigo voltar a viver Sempre fui para fora da vida Não deixe-te ir embora, sem dizer-te ir Eu sei que isso é nada da vida Nem consigo saber mais de mim Estou afim desde a tua partida Não deixe-te ir embora, sem dizer-te ir 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 E cada dia que passa, é a constância Não deixe-te ir embora, sem dizer-te ir Este é o nome que ainda tenho na galhanta Eu sem ti não sou nada da vida Nem consigo voltar a viver Ser orgulho do céu da tua vida Vou longe de te perder Eu sem ti não sou nada da vida Se sem ti não sou nada da vida Sou ativo em toda a vida E os nas shieldas me Não sei o que é contigo Se eu senti um soldado na vida Nem consigo morrer a viver Sempre fui um soldado na vida E hoje eu te perdi Eu senti um soldado na vida Nem consigo saber mais de mim Sou assim de tudo na vida E hoje eu te perdi Eu senti um soldado na vida Nos falecem Porque é susto Esse gosto muito obrigado No outro meio que eu tentarei que eu vi Cede Que a bem por lá sombido, obrigado Obrigado.